Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam muitíssimo bem-vindos ao canal JG Voando com Drone. Hoje é o dia do último episódio desta série especialíssima de vídeos que eu fiz nas cidades de São Joaquim e de Bom Jardim da Serra. Aquele laguinho faz parte do Rio do Rastro Eco Resort, um hotel muito bom, um hotel de luxo que fica naquela região ali. Aqui, esse aerogerador, ele produz energia elétrica para alimentar a iluminação da Serra do Rio do Rastro, que fica muito bonita durante a noite. E essa estrada aqui, você está subindo a serra e se continuar reto toda a vida, você chega logo logo na cidade de Bom Jardim. Aqui nós estamos a apenas 11 quilômetros de Bom Jardim da Serra e a apenas 50 quilômetros de São Joaquim. Hoje vamos conhecer o mirante da Serra do Rio do Rastro. E eu quero, antes de seguir adiante, convidar você para se inscrever aqui no canal, mostrar esse vídeo para os seus amigos, curtir, fazer um comentário, também para me seguir lá nas redes sociais e para prestigiar aqui o canal JG Voando com Drone, assistindo aos demais vídeos desta série especial e assistindo também aos demais vídeos do canal. Temos muito material, muita coisa boa aqui, vídeos sobre ilhas, vídeos sobre Urubici, vídeos sobre Gramado e Canela na Serra Gaúcha, vídeos mostrando lugares bonitos aqui de Florianópolis, ali de Garopaba, enfim, tem material, tem vídeo de sobra aqui no canal. Mas meus amigos, para tudo, escutem a música, sintam a energia deste lugar aqui. Este lugar aqui, a Serra do Rio do Rastro, especialmente a estrada que serpenteia por estas montanhas, já foi escolhido como uma das estradas mais espetaculares do mundo. E já, já vocês verão por quê. Porque esta estrada aqui, realmente, ela é não apenas espetacular, ela é de tirar o fôlego, ela é incrível, arrebatadora. Quem passa aqui pela Serra do Rio do Rastro, descendo ou subindo seus paredões, nunca mais esquece. É uma experiência para toda a vida. Tem pessoas que vêm do mundo inteiro para conhecer esse lugar aqui, para subir, para descer, e especialmente para visualizar essas montanhas, esses paredões de pedra que já estão aqui há tantos milhões de anos e que, aos poucos, foram sendo vencidos pelas mãos do homem. Isso aqui, muito antigamente, nos séculos passados, era um caminho de tropeiros. As pessoas que criavam gado subiam e desciam essas inclementes montanhas geladas para levar os seus produtos, para levar o charque, para levar a carne, para levar os produtos agrícolas. Havia um grande trânsito de mercadorias. Era a única ligação entre o litoral e a serra aqui de Santa Catarina. E hoje, meus amigos, temos essa estrada aí, que foi construída e pavimentada, se não me engano, entre as décadas de 70 e 80, e que, com certeza, é uma das estradas mais espetaculares do mundo. Olhem só, aqui no Mirante, ele fica a 1.460 metros de altitude. Vejam bem, hein? O Morro da Igreja, lá em Urubici, tem 1.600 e poucos metros. É o ponto mais alto de Santa Catarina. E aqui nós não estamos muito longe. Nós estamos aqui, o Mirante, a 1.460 metros de altitude. Você precisa, quando você vier a Santa Catarina, passar aqui pela Serra do Rio do Rastro. Aqui, acontece o seguinte, ali embaixo da serra, é a cidade de Lauro Miller. E você sobe a serra, ela tem cerca de 12 quilômetros e mais ou menos 300 curvas. E depois, quando chega aqui em cima, você já está no município de Bom Jardim da Serra. Ali debaixo de Lauro Miller até aqui, existe um desnível vertical de 1.200 metros. É muita altura. Pense, você ganha 1.200 metros de altitude em apenas 12, 11, 12 quilômetros de estrada. Você passa pelas 300 curvas e consegue subir uma quantidade incrível de altimetria. A serra tem não apenas a estrada como atrativo, a natureza em si é o principal atrativo. Quando você viaja ali pela estrada da serra, você vê cascatas, você vê paisagens, você enxerga lá embaixo, enxerga lá o litoral. Quando a gente está aqui em cima no Mirante, você consegue, num dia de tempo bom, ver cerca de 100 quilômetros. Quando a gente está aqui em cima, a gente vê o litoral, a gente vê a praia, porque é um lugar tão alto que não tem nada na frente. Na frente apenas a planície costeira e lá na frente o mar. Nos dias em que o tempo está nublado, realmente acaba que você não consegue ver nada. Eu já passei muitas vezes ali e a gente não conseguia ver nada, porque a neblina baixava ali e não deixava ninguém ver nada. Mas nesse dia que nós fomos, estava um dia glorioso, um dia de inverno, porém um dia com o tempo bastante aberto. Então não tinha neblina, não tinha chuva, a gente conseguia ver tudo. Olhem só, a imagem da estrada. A estrada vai serpenteando, vai subindo, vai vencendo a altitude da montanha, até que você chega lá em cima. Aqui no Mirante existe uma boa infraestrutura para os visitantes e turistas. Ali tem café, tem lojinha, tem estacionamento, tem banheiros. E ali também tem uns personagens muito interessantes, os Quatis. Esses simpáticos animais que moram ali, que ficam sempre por ali, eles vêm pertinho dos humanos e às vezes ganham até alguma comida. Eles ficam por ali, sempre na expectativa de ganhar alguma coisa. Só que não se engane, os Quatis são animais selvagens. Eles estão ali, mas você não pode dar bobeira. Se você chegar muito perto, ou se você fizer algum movimento brusco, eles podem atacar você. Então fique longe deles. Mas que eles são simpáticos, com certeza eles são. Aqui também, pertinho do Mirante, existe agora um novo lugar, uma nova atração turística, que é o Mirante Serra Parque. Quando você está vindo de Bom Jardim da Serra, em direção à serra, para descer a serra, antes de começar a descida, você vai virar à direita e vai chegar no Mirante Serra Parque. Ali é uma propriedade privada, então você paga um ingresso e consegue ter acesso a alguns caminhos. E é um mirante onde você consegue ver uma boa parte dos canyons, consegue ver uma boa parte destas imponentes montanhas e da incrível natureza que se desdobra ali na Serra do Rio do Rastro. Bem, aí está um pouquinho da estrada. Vejam que os caminhões e os veículos têm que viajar bem devagar, porque as curvas são extremamente fechadas. São curvas de, muitas vezes, 120 graus. Existem alguns mirantes onde você pode parar e pode ver a paisagem. Vejam só aí que interessante essas montanhas, né? Elas vêm em camadas, né? Lembrem daquele vídeo que eu fiz lá no Vale das Pirâmides Sagradas, lá em Grão Pará? As montanhas têm este mesmo formato. Significa que, provavelmente, elas devem ser mais ou menos da mesma época, terem sido formadas na mesma época, pelo mesmo tipo de rocha vulcânica, etc. Não sei muito sobre a geologia do lugar, mas com certeza são paisagens bastante semelhantes. Eu adoro essas paisagens da Serra Catarinense. Lá no fundo da imagem, à esquerda e no centro, você consegue ver as torres, os aerogeradores de um parque eólico que tem ali, que produz muita energia distribuída para toda Santa Catarina. É um empreendimento privado e se aproveita dos ventos que tem ali nessa região. Eu coloquei o drone DJI Mavic Air 2 para fazer essa viagem, mas a todo tempo fiquei preocupado com a bateria, porque, embora não estivesse muito, não tivesse muito vento naquele momento, aqui o tempo é muito instável e, de uma hora para outra, o vento começa a bater mais forte e eu estava um pouco apreensivo com a bateria do drone, mas, no final, deu tudo certo. Consegui filmar essas belíssimas imagens para vocês. E é aqui, meus amigos, com essas imagens de tirar o fôlego da natureza da Serra Catarinense, que eu declaro encerrada esta série especialíssima de vídeos aqui do canal JG Voando com Drone. Agradeço de coração a todos vocês que dedicaram um tempo para assistir esses vídeos. Eu fiz todos eles com muito carinho. Selecionei, procurei selecionar muito bem as imagens para deleitar vocês com essas paisagens magníficas. Muito obrigado a todos, meus amigos. Deixo a todos o meu grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.